A FURIA, pá, deixa a fazer o que ela está a fazer É formar os jogadores Tem aquele core forte Teve só o Abel Jay, certo? Trocou o Abel Jay Pronto, foi o caralho Teve o Eni O Eni saiu Por causa do Por causa do irmão Pronto, a equipa era muito forte com o Eni Mesmo muito forte O Eni é um jogador incrível Tem um sniper tier 1 Não há dúvida E a Gottsen começa a papar muito o Eni E ainda vai papar mais Porque se o Felps volta Não é o Eni que sai E se o Felps voltar, que era o jogador deles Mais estável contra equipas tier 2, tier 1 Em termos exibicionais Com o Eni Mano, a Gottsen Mano Puta, eu não sei o que é que aquela equipa pode dar Porque os gajos jogam bem O Dumau é incrível Certo? O Dumau é completamente incrível, mano O Dumau da Gottsen Quem é que já viu o Dumau Com atenção? Tem fama de cheater o Togs? Toda a gente tem fama de cheater Ok? O problema é que alguns cheatam, outros não Ele acabou de sair da queima do Porto Deve estar sentado na anemna de ressaca A ver a stream Pensar que a minha capa podia estar cheia de stickers da só Por esta altura Se o caralho de legshot fosse um centímetro acima Como lidar com isto? Eles mereciam estar lá Então e aquele planto do estado? O planto do estado ainda é pior, mano Vamos ver Vamos ver Eles famas de cheaters têm sempre Há uns cheatam, outros que não Mas as famas de cheaters, mano Eles têm que ser na lã Para resolver o problema Já é arriscado tentar trolar sóbrio nesta stream E o pessoal vendo sobre a influência Pá, é arriscado, mano Estás a perceber porque tipo Supostamente vais para a queima Correto? Tens duas maneiras de acabar a noite Com sucesso ou sem sucesso Mano, se acabas sem sucesso Não o vangloris Correto? É contraproducente A não ser que não curtas foder Mano, é verdade, mano What the fuck? Eu agora não saio à noite Mas eu já saio à noite muitas vezes Aliás, os meus amigos diziam sempre Eu namorei dos 17 aos 23 Os meus amigos diziam sempre Ah, não sei o quê Namorar tantos anos nesta idade Eu não conseguia e não sei o quê Foda-se, eu explicava-lhes facilmente Eu dizia sempre Pá, mano, estás a ver quando tu sais à noite E engatas a gaja mais gira da discoteca E fodes a gaja Pronto Agora imagina Eu Eu fode sempre a gaja mais gira da discoteca Tipo, alô Tipo, a diferença entre nós Não é quando tu tens short quando sais à noite É quando tens azar Quando engatas uma gaja e fodes que não é a gaja mais boa da discoteca Ou quando não engatas a gaja nenhuma Certo? Aí é que é a diferença Pronto Fácil de explicar Não é? Como é que tu respondes a este tipo de maneira de pôr a situação? É verídico É verdade Aquela jovem promessa do CS O LIFE que é feito dele Exato, exato Esse aí gostava de o ver eu Esse aí gostava de o ver eu Porque esse aí eu vi E parecia claramente que estava com as putas, mano Entendes? Esse gajo Puto E é o cotidigno É o que eles matam, tique-seira É como eles jogam O problema é como eles jogam, tique-seira E eu já vi essa merda em Portugal Atenção Eu já vi essa merda em Portugal Gajo nos qualificadores e o caralho A sair do pop-dog a seco no treino A sair do boiler a seco A sair na casa do inferno a seco e o caralho porque lhes apeteceu E depois vão para a lana Disparam bem Mas não saem de trás de uma caixa O problema é o que eles jogam Percebes? Há youtubers conhecidos a verem demos dele Mano, o que é que são youtubers conhecidos a ver demos dele? Youtubers conhecidos Ah, o cachorro Mano, o cachorro é um especialista em skins, mano What the fuck? O que é que o cachorro percebe de CS? Caralho The fuck Cinco mais um mês e vamos em meio ano Continuação de boa stream Ah, mandaste risco de cinco meses e escreveste no chat Boa-se, moca, ao menos isso, caralho Ao menos escreveste no chat, olha que a foda-se Obrigado pelo quinto mês, mano Muito obrigado E pelas palavras também O livro está no Valorant? Está bem, está bem Mas não me fodam, caralho Porque o gajo no CS, mano Eu não sei, puto Não dá para ter a certeza, ok? Mesmo estas coisas Da LAN Os jogadores ficam nervosos em LAN O ambiente é diferente e Falta-lhes um bocadinho o conforto Não é? Mas eu não brinco com essa merda E no caso que eu vi cá em Portugal Era de um gajo que já tinha tipo Não sei quantas accounts banidas por cheats Forsaken World Eggs Bahia Mano, há gajos que cheitam, mano Não há hipótese, puto O que é que és que eu te diga? Há gajos que cheitam Pagas e cheitas Pronto O gajo sofreu nas redes sociais Não merecia É assim, é tal coisa, mano Tem que haver provas, não é? Tem que haver provas Mas também a comunidade brasileira Já sabes como é que é, mano É muito de foda-se Mano, eles cospem na cara Dos jogadores que gostam Dos jogadores que gostam Tipo, alô Mano, lembras-te do Mayern? O Mayern quando entrou para a MIBR E o caralho Aí ia foda-se Ganda Robocop Este gajo dispara do caralho Mano, o Mayern nunca mais foi o mesmo jogador Ia com caralho Lá vai o estado de foder as rótulas todas Mano, o Mayer nunca mais foi o mesmo jogador, mano Os jogadores, tipo, insultavam Ameaçaram o gajo de morte, mano Ameaçaram de morte a família dele E o caralho, mano Foda-se O pessoal do Brasil também é maluco nessa merda, mano É fudido Quem se lembra do Torres aqui em Portugal O Torres tinha uma fama de cheater do caralho O Renato Aques também tinha O Renato Aques O Objective também tinha O Vastique também tinha E o Vastique Há muita gente que diz que o gajo chique estava mesmo Há muita gente que diz E não é gente qualquer Estamos a falar de gajos De alto nível em Portugal Que têm a certeza que o Vastique chique estava Porque jogaram contra ele na LAN E ele na LAN não fazia Aí o Vastique era um gajo Chegava aqui imensas vezes na stream E eu nunca vi nada O gajo era estupidamente inteligente E jogava super bem E quando morria de costas Morria de costas e não sei o quê Mas eu não consigo meter as mãos no fogo por ninguém Essa cena da fama de cheater é normal É uma coisa que é normal Fama de cheater é normal Correto? O jogador não tem provas dadas em LAN Começa a jogar em casa Vai começar a praticar solas em casa Depois vai ter a oportunidade de jogar em LAN E em LAN tem que se dar um bocadinho O benefício da dúvida ao início Porque o jogador tem uma fase de adaptação Há jogadores que se adaptam mais rápido Há jogadores que se adaptam mais lento Mas volta e meia Tem que mostrar Com alguma celeridade O estilo Com que joga em casa Portanto tem que sair um bocadinho da casca E começar a jogar Joga tantas horas Domina A fazer plays e o caralho Não vai ficar Um torneio inteiro atrás de uma caixa Para ver se mata um gajo de costas e o caralho A beitar um mate qualquer Que é para fazer score Porque mata na neta Então eu também vou matar na LAN Ninguém pode dizer que eu estou a chitar E depois tu vês o jogo do gajo E percebes imediatamente O que ele está a fazer 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 Obrigado.